Música Miguel, 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 vem pra frente, vem pra frente, pai Vem pra frente, vem pra frente, vem, 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 vem Miguel, vem pra frente, vem pra frente, vem, vem Vem pra frente, pai Vem pra frente, pai Vem pra frente! Vem pra frente! Vem! Vem! Vem pra frente! 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 Olha o fogo, olha o fogo né, sobada na maia do hotel. Olha o fogo, olha o fogo né, sobada na maia do hotel. Obrigada! Eu não tenho que chegar dentro de 100 milhares, Paulo. Que galera bonita, hein? Eu vi faz dançando no meio com ele também. Caterine, 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 parabéns, 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 parabéns crianças lindas. Depois da foto, peço aos pais que peguem as crianças aqui do lado direito, para evitar de alguma criança se machucar, parabéns.